Vão estrear 22 novas séries nesse mês de janeiro, é série pra cacete pra eu assistir e colocar em um só vídeo, então eu decidi dividir esse vídeo dos séries do mês em duas partes. Vamos às séries de janeiro de 2016, parte 1, com 11 das estreias do mês. Beowulf Return to the Shieldlands. Na Escandinávia, Beowulf vai ajudar Hotgar, o rei dos dinamarqueses cujo salão de Edromel em Herote tem sofrido ataques de um monstro conhecido como Grendel. Minissérie ruim de dar dó, imagine um Game of Thrones de 1,99, uma minissérie claramente sem dinheiro, tem uma cena com um cara morto numa armadura de ouro que dá pra notar nitidamente que ela é feita de papelão, sério. Até a abertura tenta aparecer Game of Thrones pra não deixar dúvida de qual era o objetivo. Enrolado, lento, mal feito, pior que eu conheço gente que vai gostar e vai vir me perguntar se eu assisti a essa merda. A edição das cenas de luta me deixou com dor de cabeça. War and Peace. Minissérie que se passa na Rússia do século 19, durante o conflito com Napoleão, conta a história de cinco famílias aristocratas e as mudanças por causa da guerra. Nunca ligue a repaz de Tolstói, dizer que é um livro difícil, longo, eu tenho preguiça, então eu não sei dizer o quanto essa série é fiel ao romance. Tem uma caralhada de atores conhecidos e poderia ser uma daquelas minisséries que são indicadas a prêmios, mas ela falha, e falha feio ao capturar a atmosfera da Rússia do começo do século 19. Aquilo é qualquer lugar, menos a Rússia. Cooper Barrett's Guide to Surviving Life. Cooper Barrett é um jovem adulto que vive com seus amigos Barry e Neil e curtem a vida doidado. Ainda tem um irmão mais velho e a vizinha gostosa. Uma comédia típica da Fox, só que sem o menor talento e com um roteiro horroroso. O episódio piloto gira em torno do roubo de uma televisão. Não perca seu tempo. Border Town. Animação que parece Family Guy sobre duas famílias que vivem na fronteira entre Estados Unidos e México e que sofrem com as leis de imigração que rolam por lá. Eu tentei encontrar alguma novidade, alguma coisa diferente que faça valer a pena assistir a essa animação e eu não achei nada. Só bobagens. Duvido que ela chegue muito longe. Assista por sua conta e risco. The Scenera Chronicles. Essa série da MTV é baseada nos livros de Terry Brooks e parece uma extensão de Senhor dos Anéis misturado com Jogos Vorazes. Quando eu comecei a assistir essa série eu pensei que merda é essa? Apesar de nitidamente direcionado para adolescentes que assistem a MTV e de ter efeitos especiais que parecem de videogame, o que deve ser proposital, e apesar de todos os atores terem entre 20 e 24 anos e serem lindos, tipo uma Sociedade do Anel de Beverly Hills, a série curiosamente é assistível. A história é bubinha, meio confusa, com soluções óbvias como o Escolhido, como a Princesa, o Salvador, como os monstros direto de contos de fadas. Marra ou menos brega? Eu acho que meninas com menos de 18 anos vão gostar mais do que os fãs do livro de Terry Brooks. Jericho. Um drama que se passa no século 19, em que uma mulher não tem onde morar e vai para a cidade de Jericho, no oeste americano, durante a construção de um viaduto. A série tem um ritmo suave, totalmente água com açúcar, parece novela da Globo. Eu consegui assistir tranquilamente ao primeiro episódio, o problema é que no meio do caminho ela virou série policial, até com um plot twist. Aí eu percebi que eu estava... sabe, não era ali que eu... não, aí eu desisti. Angel From Hell Angel From Hell é uma bobagem, é água com açúcar, sobre a anjo da guarda, sem noção de uma médica, com problemas de relacionamentos. Série criada numa fórmula para fazer sucesso, pensada para funcionar a longo prazo e com um elenco mais genérico de todos os tempos. Mal escrita, parece que os atores estão ali por obrigação, não tem uma única cena memorável, algo que realmente valha a pena. Se a sua vida é vazia e triste, e tudo que você quer não pensar, com certeza você vai curtir essa bobagem. Já eu acho que seria melhor cancelar logo a série e começar tudo de novo. Shades of Blue A última vez que eu vi a Jennifer Lopez, ela estava rebolando na abertura tosca da Copa do mundo do Brasil. Aí agora ela aparece na série Shades of Blue como uma policial corrupta que precisa trabalhar para o FBI para pagar as contas. Ô sériezinha pasteurizada, tem pessoas lindas, tem as policiais mais gostosas do universo, tem a policial mais maquiada já vista em uma série, e a história não traz nenhuma grande surpresa. Parece série ruim, começa como série ruim, passa em canal de séries ruins, mas de repente ela fica interessante, ou não, sei lá. Eu fujo de séries assim, com um mundo muito limpinho, com pessoas lindas, mas eu assisti ao primeiro episódio de Shades of Blue até o final, e acho que vai ter um monte de gente falando bem dessa série, apesar que eu tenho as minhas dúvidas. Shadowhunters de Mortal Instruments, os monstros, vampiros, caçadores de demônios de Beverly Hills, se você tem mais de 15 anos, se você não se impressionou com o Crepúsculo, e se você gosta do seu cérebro, não o machuque com essa porcaria. Fuja! Não queira nem saber o que é. Second Chance, um ex-policial completamente errado, das antigas, que gosta de encher a cara e pegar umas primas, morre e é hackeado por dois nerds que querem ser o Doutor Frankenstein. É. É tudo confuso e estranho, tão confuso que a série deveria se chamar Frankenstein, depois virou Código Frankenstein, depois virou Looking Glass, até terminar como Segunda Chance. Personagens sem carisma, história sem graça, produção ok, a velha fórmula do vilão da semana. Não sei se vale a pena ver, assistam e depois me contem, eu só vi o primeiro episódio e acho que já está bom demais, né? Teachers. Seis professoras de uma escola primária apresentam as perspectivas das suas vidas enquanto moldam as mentes da criançada. Comédia que poderia ser até mais do mesmo, mas que me surpreendeu com um texto divertido. A série é dos mesmos produtores do ótimo Kim and Peele, que terminou no ano passado. Série foda. A melhor coisa é que é uma série de apenas dez episódios, então é provável que ela tenha uma temporada inteira bem interessante. Todas as atrizes fazem parte de um único grupo de humor, o que deixa tudo mais coeso. Eu não tenho certeza se o público do Nerd Rabugento vai curtir, pois é meio bobagem, mas eu acho que dá pra perder um tempo com ela, eu dei umas boas risadas. Veja e depois você volta pra me xingar. Você sabia que algumas séries não chegam nos canais a cabo no Brasil? E aí a Netflix pega e coloca como série original Netflix, sendo que elas não são séries originais Netflix? Você sabia disso? Deixe a sua resposta nos comentários, inscreva-se no canal do Nerd Rabugento e seja meu patrão. E agora você espera que vai sair a segunda parte dos novas séries de janeiro no começo de fevereiro. Aguenta aí que vai sair. E aí, já se inscreveu? Já assistiu os outros vídeos aqui? Se inscreva no canal Nerd Rabugento! Não se inscreveu ainda, né? Não se inscreveu ainda, né? Tchau, tchau.